E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de volta no nosso simulador de voo de combate para iniciantes Simulador de voo de combate para iniciantes Eu queria fazer um vídeo curtinho só para mostrar uma parte do manual Que é interessante para a parte dos vídeos que eu vou postar posteriormente Que é pouso por instrumento ILS Mas dá uma olhada nesse vídeo rapidinho aqui, peraí Isso aqui é um aeronave pousando através de ILS Olha a visibilidade que o cara está tendo aqui Eu digo porque depois disso aqui vocês vão ver o meu vídeo lá Só vê o tanto que é foda, foda Você tem que confiar muito nos instrumentos E olha que isso aqui é uma pista toda iluminada lá Lá no DCS World, como é pista militar, não tem ainda essa moleza aqui não Esse piloto comercial tem a vida fácil demais Mas eu ia mostrar esse aqui, o ADI E o nosso amiguinho aqui que é o HSI O HSI é para direcionar rumo e distância Esse botão aqui é o curso que muda aqui E a distância quando você muda para um waypoint lá dentro do aeronave Por isso dá uma olhada aqui Vou passar devagarzinho aqui para vocês lerem É como eu sempre digo Leia o manual, senhores Peraí Só dá uma pausinha no vídeo aí e dá uma lida Beleza, vamos voltar lá no HSI Aqui E o ADI É o ADI que a gente mais usa quando está pausando por ILS Essa linha horizontal e a linha vertical Elas tendem a estar alinhadas aqui no centro o mais próximo possível Essa setinha branca onde o mouse está em cima aqui Ela tende a estar alinhada também Quando ele fala para subir você sobe Quando ele fala para descer você desce Copiou? Deixa eu deixar o texto aqui para vocês dão uma lida aqui Peraí Aqui vai até no 11, né? Então, peraí É só dar uma pausa aí que vocês conseguem ler Beleza Como eu estava dizendo Essas duas linhas amarela e preta Desculpe, senhor Essas duas linhas amarelas aqui Elas tendem a estar centralizadas aqui o máximo possível Quando você configura o sistema por ILS lá no painel Elas começam a funcionar E se não me engano, quando ele está próximo de 14, 15 milhas náuticas Tudo isso aqui fica Mais fácil de você entender Mas os próximos vídeos que serão sobre ILS Eu vou colocar dois vídeos Um será com baixa visibilidade à noite E o outro com visibilidade zero Vamos ver se é possível pausar confiando só nesses instrumentos aqui Como eu disse pessoal Dá uma lida Não tem jeito para você entender Qualquer coisa dá uma olhada aí nos nossos vídeos Eu tenho alguns vídeos sobre ILS Se não me engano, só do Mirage 2000 Só que o Mirage 2000 O sistema de pouso dele é um pouco diferente do A10 Mas o princípio básico é o mesmo Você tem de alinhar, alinhar, subir, subir, descer, descer E quando estiver bem próximo da pista O seu sistema vai dar um sinal sonoro Igual aqueles parecidos com aviões comerciais Só que lá os caras tem uma vida boa demais Os computadores de bordo lá dizem até a altura que eles estão do solo Mas fazer o que? Nós temos o A10 E não se esqueça pessoal Essa semana foi lançado na E3 lá O FA-18 CFA-18 Hornet É pessoal Logo logo vão ter um F-18 no nosso arsenal do DCS E também O Sea Harrier Também vai ser lançado logo logo Vamos ver duas aeronaves novas esse ano para 2018 Pessoal Acredito eu que até o final de 2017 agora Eles devam colocar o F-18 para pré-venda Eu espero Todo mundo espera Que ele seja colocado como pré-venda até o final desse ano E é o certo você já fazendo uma vaquinha Juntando um dinheirinho Porque com certeza vai ficar em torno de uns 100 dólares Isso é certeza pessoal Mas vamos aguardar para ver É isso aí pessoal DCS hoje ILS Valeu Fui E aí E aí Obrigado.